E aí galerinha, eu sou o Italianinho, bem-vindos aqui ao meu canal, e hoje a gente vai jogar Brookhaven novamente... Meu Deus meu, deixa eu conversar com a galera, eu vou brincar de Brookhaven com a galera novamente, e hoje é o dia do trabalho, vamos trabalhar no Brookhaven, então já deixa o like nessa live, nesse vídeo mano, se inscreva no canal e ativa o sininho, a galera já sabe que eu tô aqui mano, a galera já quer me manipular, me sequestrar, por isso eu tô aqui no meio, pra ninguém me pegar, então pessoal, já ativa o sininho pra você não perder as lives, então vamos jogar, vamos jogar, Brookhaven, estou aqui, eu acho que tá sem lag agora, deixa eu ampliar minha tela aqui, pra eu ver melhor aqui os detalhes, pronto. Bom, como a gente tá no dia do trabalho, vamos, tipo, decidir qual trabalho que a gente vai fazer, eu vou ficar aqui dentro do departamento de polícia, pra ninguém me atrapalhar, pra gente colocar uma profissão, aqui ó, aqui ó, estamos aqui, beleza, vamos ver qual profissão que nós podemos colocar, vamos tirar a minha carinha daqui de cima, pra gente ver as profissões que tem, aqui ó, vamos ver... Como que vem a profissão mesmo? Avatar, Avatar? É aqui ó, Avatar... É aqui profissão? Ah, vamos colocar o nome, o nome. Qual que é o meu nome? Ita. E... Faz tempo que eu não jogo isso aqui, mano, eu tô meio esquecido. Ita... Vamos lá. Ita, qual a cor? Rosa, rosa, ita rosa. Foi? Meu Deus, mano, qual o botão que aperta, esse aqui? Não, 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 não. Ah, esse aqui tá aqui, minha beleza. Aqui. Aqui é pra você fazer as crianças, não. Aqui é a casa, aqui é o que você faz, aqui é o nome, não, não é aqui não, no Avatar. Deve ser aqui. É aqui ó. Vamos saber a profissão então, que a gente vai ter aqui no Brookhaven, galera. Ó, deve ser aqui. Não. 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 Ah, aqui ó. Beleza. Bom, vamos trabalhar como bombeiro nesse momento, a primeira profissão que a gente vai trabalhar hoje, porque hoje é o dia do trabalho, vamos trabalhar como bombeiro. Se você tá agora com o Roblox na tua mão, no computador ou no celular, vamos fazer um corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. Beleza. Eu vou ficar ainda com essa minha toquinha, porque eu uso a toquinha, né? Beleza. Precisamos de bombeiro, tá ótimo. Vamos fechar. Agora vamos vir aqui. Será que tem bombeiro de profissão? Dançarino, banco, babysitter, motorista, xerife, criminal, modelo. Modelo? Nossa. Cantor, youtuber, detetive, diretora, jogador, sorvete, empregada. Cadê o bombeiro? Guarda, polícia militar. Piloto, escritor, segurança, pizzaiolo. Mano, não tem bombeiro. Árbitro, fazendeiro. Mano, tem muita profissão. Não tem bombeiro, meu. Será que passou e eu não vi? Vamos ver. Polícia, professora, banco. Eu acho que não tem bombeiro, hein? Vocês viram bombeiro escrito aí? Não tem profissão bombeiro aqui. Ô, o Brookhaven, atualiza, velho. Ninguém merece, mano. Ah, vamos ficar sem profissão mesmo aqui? Beleza. Onde que é o Corpo de Bombeiros, né, mano? Eu não tô lembrado. Ah, eu acho que ela... Ah, ali. Vamos lá no Corpo de Bombeiros. Porque, mano, eu sou trabalhador, cara. Não parece, mas eu trabalho. Eu trabalho muito, mano. Eu sou trabalhador. Estamos aqui. Vamos ver se a galerinha que tá chegando aqui, assistindo a live, vai trabalhar comigo como bombeiro. Bom, eu sou dono desse Corpo de Bombeiros. Aqui... Vamos fechar essa porta aqui, ó. Fechar aqui, que eu não quero que nenhum ladrão venha. Ó, essa aqui eu fechei. Essa outra não fecha? Aqui, o que é a luz? Qual que é o botão que aperta, mano? Eu sempre me confundo. Ó, não tá funcionando, não, mano. Aqui abre. Tem hora que ela funciona, tem hora que não funciona. Ó, não tá abrindo, não. Ah, meu, ela abre... Esse botão aqui, ó. Tô apertando, ó. Ou tem um delay? Será que tem um delay? Ah, beleza. Deixa aberto. Estamos aqui no Corpo de Bombeiros. Temos um lixo, porque nós somos pessoas educadas. Aqui, no meu departamento de trabalho aqui, temos o House Clean, né? Casa Limpa. Aqui temos aqui, ó. Companhia de Bombeiros. Classificada como número 1 no Condado de Madison. Mano, a gente tá arrebentando aqui. Galera, a gente aqui, mano... A gente tem que dar o exemplo, né? Esse é o exemplo. Tem que ser Bombeiros Limpos. Temos aqui um outro lixinho e um extintor. Vamos pegar o extintor? Nossa, eu não consigo pegar, velho. Eu não sei os botão, mano. Acredita que eu não sei os botão? Esse aqui? Apertei e não tá indo. Ah, tá. Beleza, pegamos. E o que que faz? Ah, beleza. Tem muita gente que tá com o rabo quente. A gente vai apagar o fogo do rabo das pessoas. Beleza. Estamos já aqui com o extintor, que é uma ferramenta de trabalho do bombeiro. Aqui, galera, é onde a gente... Ó, aqui que você ganha a profissão. Deixa eu sentar aqui, ó. E. Falou pra apertar o E. E. Não, não aperta o E. O que tem que fazer, mano? O E não tá funcionando, mano? E se eu ver assim, ó? Apertar aqui, ó. Calma. Aí, beleza. Eu já sou o bombeiro-chefe, tá? Eu sou o sargento-bombeiro. Nossa, eu não tenho nenhum funcionário. Eu não tenho nenhum amigo pra trabalhar comigo no corpo de bombeiro, mano. Ô, galera, ó. Eu até vim de vermelho hoje aqui pra ser bombeiro. E ninguém veio aqui brincar comigo aqui, mano. Beleza. Deixa eu pegar de novo o extintor. Sumiu o extintor, mano. Ó, eu não consigo, mano. Eu tenho que prender o botão. Esse, esse, esse. Aí. Beleza. Tome. Tome. Bom, aqui é onde eu guardo as minhas coisas. Tipo assim, pessoal. Quando eu vou trabalhar, eu chego de manhã, né? Aí, eu troco a minha roupa aqui. Eu uso essa roupa aqui de bombeiro, né? Não é nada de polícia. De bombeiro. Aí, eu coloco aí dentro da minha roupa normal. E eu deixo o meu celular aqui dentro. Porque eu não vou ficar mexendo no celular enquanto eu tô trabalhando. Aí, quando eu tô com sede, aí eu venho aqui e bebo essa coca. Eu deixo essa coca porque... Aí, minha namorada fazia, ô, italianinho. Leva a coquinha pra você, porque você vai ficar com sede durante o dia. Aí, você bebe a coquinha. Aí, a coquinha tá aqui. Aqui tem um outro extintor, uma emergência. Aqui temos uma TV, porque não é toda hora que tem fogo. Aí, aqui eu sento e fico vendo a TV. Vamos ver o que tá passando na TV agora? Como que liga a TV? Vai, liga, 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 liga. Liga! Ah, ligou. Olha lá. É as notícias. Breaking news. As notícias de última hora. Não, vamos ver outra aqui. Aqui, ó, tá falando que o importante é você tratar os dentes pra você não chorar agora. Ó, cry now. Tá bom? Trata seus dentes, vai lá pro dentista lá pra você não ter dor de dente e cárie. Beleza? Vamos ver. Outra coisa que tem aqui. Aqui. Aqui temos um programa de sobrevivência, que vai começar terça-feira às oito horas da noite. Sobrevivência. Survival. E o outro aqui. Aqui é um programa de academia, pra você ficar forte, pra você ter exercícios físicos. Façam exercícios físicos todos os dias, pra você não ficar uma bola. Vamos lá, outro. Aqui é um programa do Brook High. Ah, é da escola. É uma série, tipo, High School Musical da Disney. Tipo assim, tá ligado? Aí vamos ver o outro. Aqui é um programa de La Vacation. Vacation em inglês, pessoal, significa férias. Mas, tipo assim, é La Vacation porque, tipo, é com água, é pra lavar. Aí aqui tá falando que é água quente, pra você tomar banho. Vamos ver o que mais vai ter aqui. Aqui é o canal da polícia, né? Eu fico ligado no canal da polícia porque, é, pra você saber onde tá com o incêndio, né? Vamos ver outro aqui. Aqui é um programa criminal, para pegar bandidos. Você tá vendo que esse cara aqui tá com a cara do Coringa, porque tem gente que gosta do Coringa. Aí o policial vai pegar os Coringas. Vamos ver outro aqui. E é só isso. Fechou. Aí aqui embaixo eu tenho um videogame que eu deixo aqui, ó. Pra de vez em quando eu jogar. Tá aqui embaixo, aqui, o videogame. Bom, aqui temos um arquivo, né? Porque todo nosso trabalho tem que estar documentado, né? Tá tudo registrado aqui no arquivo. Beleza. Aqui temos uma porta. Pra acesso. Ó, já tem a polícia aqui que já deu um holo pra mim. Aí, beleza, mano? Aqui atrás temos o que? Nada. Vamos ver o que tem aqui atrás aqui. A gente tá fazendo a avaliação do terreno, né? Ó, não dá pra ter acesso. Não dá pra ter acesso. É só uma parede. Só uma parede. Vamos entrar novamente. Ah, eu não falei da cama? Aqui, quando eu tô com sono, eu pego e dou uma cochilada aqui. Aqui, ó. Último incidente no centro da cidade. O pé de pegou fogo. Tá escrito aqui em cima, tá? Em inglês. Beleza. Vamos fazer agora, pessoal. Pessoal. Vamos fazer agora uma ronda com o nosso carro de corpo de bombeiros. Vamos pegar o carro de corpo de bombeiros. Vamos ver onde ele tá. Eu tô aprendendo. Esse aqui? Eu acho que é. Não pode aparecer nesse local. Tem que ser lá fora. Então, vamos sair. Vamos botar ele aqui fora. Carro do corpo de bombeiros. É esse aqui, eu acho, né? Ele mesmo. Aí, ó. Mano. Vamos avaliar. Olha que carro lindo, mano. Ó. Quem quer me adicionar como amigo no Roblox, esse é o meu nominho aqui do Roblox. Italianinho, underline, oficial. Já manda a solicitação. Beleza? Então, olha que lindo esse carro. Olha a roda. Ó, pessoal. Roda de liga leve. Temos aqui o lugar pra gente pegar a mangueira pra apagar o incêndio. Temos uma lâmpada em cima da roda. Na parte de trás, temos a sinalização. Temos aqui um outro extintor. Temos a escada pra subir no lugar alto. Tô com tosse ainda. Esse lado aqui, temos aqui outra escada. Redefinir a escada. Beleza. Vamos fazer agora, pessoal, um giro pela cidade. Estamos aqui. Aqui em cima, temos o quê? O... Peraí. Aí, ligamos a lanterna. Vamos ligar agora... Ah, não. Esse é comprado. Não vou comprar, não, mano. Vamos ligar aqui a sirene. Beleza. Vamos lá. Estou procurando incêndios. Eu não vou correndo, não. Eu vou na manha, porque eu tô fazendo o quê? Uma ronda. Estamos aqui dentro, ó. Vamos ver o que tem pra cá. Olha uma menina aqui, ó. Menina. Menina, o que você tá fazendo, mano? Você precisa de ajuda? Ela vai estacionar o carro? Vamos visitar essa menina aqui? Peraí. Primeiramente, vamos... Peraí. Vamos desligar aqui a nossa sirene, né? Chegamos no objetivo. Chegamos aqui no objetivo. Vamos ver se ela tá... Menina, sumiu? Ô, dona Coisa, onde você tá? Mano, eu ia falar oi pra você, mano. É a Rosla. Rosla. Ó, Rosla. 95, você tá aí? Será que tá fechada a casa? Mano, ela... Meu Deus, eu fiz uma visita pra ela. Eu posso visitar a sua casa? Você vai me receber? Você vai me dar um café? Eu gosto de café. Meu, a Rosla já não tá aqui, não, mano. Vamos lá pra outra casa de alguém. Eu tô fazendo um tour. Enquanto não tem fogo, eu visito as pessoas. Ó, aqui, vamos ver se... Onde tem gente? Tem gente aqui dentro? Não. Cadê o povo? O povo, ele tá dormindo? Ó, aqui temos o quê? Nada, ó. Meu Deus do céu. Ó, eu vou estacionar aqui, ó. Deixa eu estacionar aqui. Beleza. Vamos fazer um teste agora do carro dos bombeiros. Vamos vir aqui. Pegou. E vamos tacar água nessa pessoa aqui pra ver se tá funcionando. Aí. Você tava fedendo, tá? Você tava fedendo. Tá, desculpa aí, mas ó... Meu, você tem que tomar banho, velho. Toma um pouco de banho. Que é melhor, tá? Deixa eu ver quem mais tá fedendo aqui. Ninguém tá fedendo? Não. Beleza. O que que tem esse negócio? Aqui atrás tem outro negócio aqui. Ah, não é pra sentar aí, italianinho. Você tá trabalhando. O que 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 é isso aqui? Ah, ligamos aqui no hidrante. Pra não acabar a água. Redefinir a escada. Como que levanta essa escada aí, pessoal? Você sabe? Vamos subir. A escada não levanta? Aí, foi. Estamos aqui. Beleza. Deixa a escada aí. Beleza. Estamos aqui fazendo um procedimento de emergência. De emergência, né? Deixa eu pegar aqui agora de novo aqui. Tem muita gente que tá com a boca suja. Pra limpar a boca das pessoas. Deixa eu ver. Quem aparecer aqui, quem aparecer aqui, eu vou limpar a boca. Eu vou lavar a boca da pessoa. Tá falando muito palavrão. Deus não gosta que você fala palavrão, tá? Estou aqui só pra limpar a boca dessas pessoas. Aí, o menino aqui, ó. Deixa eu dar uma limpada na sua boca aqui, ó. Você tá falando muito palavrão. Não, não. O que você vai fazer? Você não vai tirar o caminhão daí. Mano. Menino, você é um vândalo. Você é um vândalo, menino. Você é um vândalo, menino. Meu Deus. Ainda bem que não desconectou ainda. Meu, que vândalo. As duas meninas aqui vão sacar nelas aqui água. Deixa eu tacar água no seis. Beleza. Beleza. Meu, e o cara tá com... Mano, para de ficar usando o trator pra arrastar o meu caminhão. Mano, você é louco, velho. Mano, o meu caminhão, cara. O meu caminhão, mano. É a única coisa que eu tenho de... O que que tá piscando ali, ó? O que que é o negócio ali que tá piscando? É um telefone? Menina. Menina. Você tá bem? Ih, desapareceu. Mano, ó. O pessoal tá fazendo, mano. Vandalismo. Com o meu carro de corpo de bombeiros, meu. Meu caminhão, mano. Eu não vou atender o telefone. Deixa eu pegar de novo aqui. Deixa eu pegar de novo aqui. Ó, esse aqui tá com a boca suja, ó. Tá com a boca suja. Mano, você tá com a boca suja, mano. Deixa eu lavar sua boca. Beleza. Essa menina aqui, ó. Eles aqui, eu acho que estão com a boca suja. Aí. Vamos lavar essa boca aí. Essa boca aí. Tá com a boca suja aqui, ó. Boca suja. Aí. Beleza. Deixa eu ficar aqui em cima do postinho aqui. Aguardando o chamado. Estou de olho em todo mundo aqui, ó. Eu sou a lei. A lei e a ordem aqui. Ninguém vai falar palavrão. Boca suja. Eu lavo a boca suja das crianças que falam palavrão com água do bombeiro. Eu lavo. Até vou fazer uma dança em cima do postinho. Cadê as danças? As danças. É aqui. Vamos fazer as danças. A dança número nove. A dança número nove. Dança número nove. Dança, dança número nove. Dança número nove. Dança, dança número nove. Dança número nove. Dança, dança número nove. Dança número 9 Nossa, eu danço muito, mano É só o gingado Só no gingado É só no gingado É só no gingado No gingado É só no gingado Já deu, já deu Vamos agora mudar a dança Dança número 3 Dança número 3 Dança, dança número 3 Vamos ver agora a dança número 2 Dança número 2 Dança número 2 É a dança número 2 Dança número 2 Agora dança número 1 Dança número 1 Dança número 1 É a dança número 1 Essa tosse, mano Número 4 agora Dança número 4 Olha a dança Dança número 4 É a dança número 4 Agora a dança número 5 Dança na número 5 A dança número 5 Dança número 5 É a dança número 5 Muito top, muito top, muito top Muito top Dança número 6 Dança número 6 Chega junto e vem a dança número 6 Dança número 6 Só na dança número 6 Dança número 7 Dança número 7 Segue aí, mano A dança número 7 Dança número 8 Esta é a dança número 8 É a Macarena Aí tá dançando a Macarena, pessoal Isso aí, pessoal Você que não sabe de dança Eu sei que vocês estão aprendendo as coisas Essa, a dança, chama Macarena 9 já fomos, 10 agora Dança número 10 Dá uma giradinha Dá um mortal E vai para o chão Vamos para a dança número 11 Dança número 11 Ah, o Psy Top Agora na dança número 12 Dança número 12 Olha, essa aqui é uma dança tipo de aeróbica Da academia A pessoa sabe O jump da academia A galera faz essa dança na academia Vocês sabem, né Mano Mas é que vocês não sabem Agora na dança número 13 Dança número 3 É a dança número 3 Dança número 13 É a dança número 13 Agora a dança número 13 Agora a dança número 15 Dança número 13 Dança número 15 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 Dança número 16 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 17, ho, dança 17, hey, dança 17, ho, agora 19, 18, 18, dança número 18, é no gingado da malemolência, é no gingado da malemolência, só no gingado da malemolência, é no gingado da malemolência, vamos lá, agora 19, 19, tome 19, tome 19, creu, 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 tome 19, tome 19, creu, 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 tome 19, tome 19, creu, 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 tome, agora 20, dança número 20, hey, dança número 20, hey, hey, dança Dança número 20, ho ho, dança número 20, hey hey, dança número 20, ho ho, 21, a dança 21 é uma dança bem legal, quando você dança você não passa mal, a dança 21 é uma dança bem legal, quando você dança você não passa mal, agora 22, dança 22, ho, 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 a top, top, mano, tem alguém aqui mano, uma impressão minha, tocando música, cadê música, ô tio, a balada, caraca, que visu top que você tem hein mano, mó visu top, seu look tá, animal seu look hein, olha pessoal, o look da pessoa mano, parabéns, muito bom, o melhor das discotecas e boates já tá bom, dançamos demais, dançamos demais, dançamos demais, eu esqueci que eu tô em horário de expediente, hoje é dia do trabalho, temos de trabalhar, deixa eu tomar um café mano, que já tá noite, e eu não quero dormir, eu não quero dormir durante o trabalho, então eu tenho que tomar um café aqui na Starbucks, vamos lá aqui na Starbucks, tomar um cafezinho, um vanilla, onde que tem um café gostoso aqui, eu não quero coca, eu não quero coca, eu não mo, mano como que eu pego café, é aqui, ixi mano, vou fazer um cocôzinho aqui, peraí, Ai, que gostoso É assim que funciona Você faz falta um punzinho e depois você Aí cai na água assim, ó Cocôzinho Beleza Vai, Talianinho, força, mano Você vai conseguir Beleza Foi Vamos então aqui, dá pra dar a descarga? Meu, não é pra fazer cocô de novo, Talianinho, mano Dá pra lavar a mão? Esse banheirinho aqui é chumbrega, hein Chumbrega Beleza, o que tem aqui? Jantar na saída Dá pra pegar, dá Tá fresquinho Ah, vamos dar pra alguém esse jantar aqui, ó Peraí Não Alguém pediu Alguém pediu uma comida É um jantar grátis? Jantar grátis Alguém quer jantar grátis? Estão, me deram aqui, eu vou dar pra vocês Vocês estão com fome? Mano, jantar grátis aqui, mano Jantar, é Tá de graça Não quer? Meu Deus do céu Tá bom então, paciência Vamos ver o que mais tem aqui Toma uma coquinha, né, meu? Não tem Dá pra pegar coca? Dá Deixa eu tomar uma coquinha aqui, ó Hum, coquita Que gostoso Ai que gostoso Hum Bom Coca-Cola, pessoal É gostoso, mas não toma muito não Que faz mal Tem muito ácido Tem Arrota Tem muita bolha Tá Top, top Agora vamos ver o que mais tem aqui O que tem aqui Ah, temos um prato Vamos pegar esse prato Vamos comer aqui Dá pra comer aqui, será? Sentou Dá pra comer, não? Não Não dá pra fazer nada Não, não dá pra fazer nada Então vamos jogar fora Aqui tem a temperatura Vamos deixar bem quente Ah, pra cozinhar? Vamos deixar bem quente também aqui Dá pra cozinhar aqui, ó Não dá pra cozinhar Ah, meu Deus Tem um cachorro quente de Osasco Tá Que eu moro em Osasco, né Todo mundo come o cachorro quente aqui Um cachorro quente Dá pra comer o cachorro quente? Dá ou não? Deixa eu ver Também não dá Meu Deus do céu E dá pra tomar um Dr. Pepper? Eu adoro Dr. Pepper Mano, eu tô jogando fora Tem Sprite Tem Coca Diet Tem Coca-Cola normal Ah, o que mais tem aqui? Temos a caixa registradora Aqui temos um negócio branco Que não serve pra nada Por que eu travei? Nossa, estou limpando Sou um trabalhador da lanchonete Eu trabalho na lanchonete Com muito orgulho Todos os dias Mas ninguém vem comprar Uma bala aqui na lanchonete Ai, meu Deus Um dia Um dia Vou ser reconhecido O que tem aqui? Esperando o próximo cliente Cadê você? Ô clientes Clientes Onde vocês estão? Estou aqui Querendo vender comida Vocês não estão com fome não Meu Deus, cara Não tem um cliente, mano Top, top, top Acabou, então Não tem mais nada aqui, mano Nossa, o dia do trabalho Eu estou querendo trabalhar Mas eu não consigo trabalhar Aqui não tem cliente E aí, o que eu faço? Aqui fora temos o que? Uma mesinha aqui Vou ficar sentado aqui fora Aguardando Os clientes chegarem É, vou ficar sentado aqui O dia inteiro É, ninguém quer comprar nada Comigo O pessoal Está com boca suja Eu tenho que ficar lavando A boca das pessoas Com a mangueira de bombeiro É O pessoal não entra aqui No Na Starbucks Eu tenho que ficar aqui, mano Moscando Mosca de padaria Mosca de padaria Aqui, ó Deixa eu ver quem está chegando aqui Ó, que bicho é esse aí, mano? Vamos ver o look das pessoas Homem-Aranha? Olha, homem-aranha Deixa eu ver esse homem-aranha 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 Ainda bem que ninguém roubou Meu carro de bombeiros, velho Está aqui ainda Vamos dar uma balançadinha Aqui no balanço, mano Eu gosto de balanço, mano Será que eu faço 360? Vamos ver Para frente e para trás Para frente e para trás Vamos fazer Você consegue fazer o 360? Eu acho que você não consegue, pessoal Meu Deus Dá vertigem Eu não vou conseguir, não É só pessoas inteligentes conseguem Eu não sou muito inteligente Vai, 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 italianinho Apertei e botei errado Meu Deus Italianinho Aqui no meio eu acho que dá certo Eu acho, vai Para frente Para trás Está dando risada aí, mano Quase 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 Deu 360 Uou Quem está dando risada? Mano, não dá risada não, mano Eu tenho medo, velho Você é louco? Que medo, velho É o Coringa Você é o Coringa? Meu Deus Vamos escorregar aqui Vamos escorregar, vai Uh Caímos Estou dando risada, velho Você é meu amigo? Vamos ser amigos? Vamos ser amigos? Vamos ser amigos? Ô, louco, velho Caraca Eu acho que Pessoal 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 Eu acho que Esse vídeo já está bom Já, né, mano? Já Dia do trabalho A gente já trabalhou bastante, né? Já estou cansado Eu quero aproveitar o feriado Então, pessoal Se você gostou desse vídeo Tonto É um vídeo tonto, né? Já deixa o like Escreva nos comentários Se você quer que eu jogue Minecraft Se você quer que eu jogue Mais Roblox Blox Fruit Adote-me One Piece Qual jogo Você quer que eu jogue? Escreva nos comentários Beleza? Um beijo Fique com Deus E até o próximo gameplay, mano É nóis Muito top Beijo Tchau do italianinho Tchau Fui